Eu já peguei o colega e falei, irmão, volta para a indústria farmacêutica. Lá que eu estou no lugar. Aqui não é para você. Porque atividade policial no Rio de Janeiro não é para qualquer um. Não é. Esquece. Não é. Esquece, cara. Você que está aí fazendo um concurso público para a polícia, eu falo o seguinte, você tem certeza, irmão? Você tem certeza? Você tem certeza que você... Olha só, eu tenho uma porrada de amigos meus que fazem isso. Amo vocês. Vocês são meus amigos. São meus colegas de trabalho. Mas eu sou o chato. Eu sou o chato. Se eu saio com você, você senta comigo no barzinho, começa a charopar com arma na cintura, eu vou pegar na tua mão e vou falar, irmão, não. Guerreiro, pô, mas eu tomo duas doses e fico tranquilo. Beleza. Só que tem um cara que toma duas doses e não fica tranquilo. Tem um cara que toma duas doses e não consegue mais parar. Cara, e faz merda. E faz merda. Então você imagina, cara, uma vez, uma vez, lá atrás, a gente estava fazendo uma vigilância. E o... Era um lugar cheio, boate. E o cara bebeu. Esse cara que estava comigo falou, meu irmão, eu tenho que me misturar. Eu tenho que me misturar na galera. Eu entendo que ele tem que se misturar na galera. Só que, meu irmão, o cara... Eu tive que levar ele para o carro depois. Entendeu? Porque é exatamente isso que você falou. O maluco começou e não parou mais. Eu tive que agarrar o cara e levar o cara para o carro. E a gente estava trabalhando, cara. A gente estava trabalhando. Entendeu? Eu falei, meu irmão, estou sozinho. Fudeu. Entendeu? Vamos embora, porque não tem mais o que fazer aqui. Entendeu? E eu vejo, às vezes, o colega perder a vida. Perder a vida de bobeira. Eu trabalhei... Eu trabalhei... Eu fui chefe da portaria central do Complexo de Bangu durante um período. E, nesse período, eu tive a infelicidade de perder um grande amigo meu chamado André Nelci. Falecido André Nelci. O André foi baliado, torturado, queimado vivo, espancado, primeiro. E, nisso, os vagabundos com a mulher dele no telefone. Ainda. Narrando tudo para a mulher, para a esposa dele no telefone. Tá. Aonde que pegaram ele? Num pagode. Bebendo. Na folga dele, ao invés dele ir para casa, ele foi para um pagode beber. Ah, foi culpa do colega? Não foi culpa do colega, mas são coisas que são incompatíveis. É incompatível com a atividade. Tem gente que vai ficar puta comigo e vai me xingar. É incompatível com a atividade policial. Você está em área de risco, junta as coisas, área de risco, bêbado e armado. O que você acha que pode dar disso aí? Merda, né? Eu não perdi um, não, tá? Eu perdi um outro num funk. O cara, a polícia, foi para um baile funk na beira de favela. Como é que terminou? Virando cinza. Queimaram o cara todo. Tá? Então, é... Eu falo isso porque, porra, cara, às vezes tem garotos novos que me procuram, mandam Instagram para mim, mandam tudo. Dizem que não, eu quero ir na polícia. pedindo para eu treinar ele e tudo. Aí eu venho aqui no Instagram do cara e começo a ver. O Faulo Guerreiro, esquece. Você tem que adotar um estilo de vida diferente. É não só o pagode, mas, por exemplo, você quer ser policial e andar armado, você tem que evitar cordão de ouro, você tem que evitar determinados tipos de veículo e motocicleta, porque você vai trazer... Você vai se colocar como alvo. Você vai virar uma isca para pessoas vir e quando chegar lá você vai estar armado, você vai ter que estar pronto para um confronto armado. Geralmente, o marginal, ele é um predador, ele vai tentar sempre tirar vantagem, ele não vai vir sozinho, ele vai vir disputar. Ele vai vir sempre na covardia. Vai ter um cara na cobertura, vão ser dois. Sempre na covardia. Você vai se colocar numa situação realmente... Não, e o detalhe, que às vezes eu vejo colega, tipo assim, eu converso com um colega, com alguns colegas, falo o seguinte, irmão, tu luta? Não. Nunca deu um soco na cara de ninguém. Já treinou jitos, irmão? Não. Caralho. Já treinou lutar livre? Não. O que que tu fez de luta? Nunca fiz luta, na minha vida. Beleza. Aí, outra coisa. Cara, tu tem uma lâmina aí? Tem uma faca aí? Uma lâmina? Ah, não. Como assim? Tu não sabe sair na porrada? Você não sabe usar lâmina? Tu é um frango? Nunca limpou um peixe? Meu irmão, meu irmão, eu vou falar uma parada pra você. Só uma galinha. Você, 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 você é um cordeiro. Você é um cordeiro. Você a qualquer momento vai ser engolido. Você é uma rena. Você é uma rena do nariz vermelho. Isso aí, guerreiro. Você é um cordeiro. Entendeu? Aí, aí tem uns que chegam, né? Eu quero fazer um caralho. Eu quero tomar um monte de vaca aí. Bicho. Não, não, não. Aí, aí, aí fica puto comigo. Sem motivo nenhum, pô. Você não tá que tá puto comigo. Só o mito disso, o cara é um frango, um cordeiro, uma rena. E o cara fica puto, pô. Mas eu tô querendo ajudar ele. O cara só quer ser polícia. Só isso. Cara. No Rio de Janeiro. Mas é verdade. Isso é um momento importante, inclusive. A gente tem uma galera que tá se formando na academia de polícia. E fala aí, me conta. Agora eu quero saber, como é que é isso? E vão se formar, cara. Eu vou passar pra vocês. A gente fala assim, cara, escuta quem tá na função há mais tempo. A gente tem um cara que tá aqui com uma experiência vasta de combate, treinou os melhores e tal. Eu vou te passar um pouco de um bobo, tá, cara? Cara, não acha que você vai botar arma na cintura e vai... Que é bobo você? É. Ah, ô. Para de caô. Para de caô, meu irmão. Não acha que você vai... Pô, pelo amor de Deus. Não acha que você vai... Eu tô te falando porque eu... Tu vislumbra. A galera não tá ligada. Não, não vai acontecer. Vai. Vai pegar o destitivo, a cadeira e a pistola e vai deslumbrar. Você vai querer mudar com quem tá perto e com quem tá longe. Não faça isso. Aconteceu comigo. Ah, mas acontece. Você vai deslumbrar. Você vai estar... Você vai se sentir poderoso e você é só um inspetor de polícia. Você é só um investigador, um auxiliar de necropsia, um técnico, um perito e até mesmo um delegado. Você é só um ser humano. Você é frágil. Você tem vulnerabilidade. Um tiro na tua cabeça. Acabou. Fudeu, acabou. Não importa se você é inspetor, delegado. Você que tá se formando... Você é o mais fodão de todos. Você que tá se formando agora. Boate, barzinho, balada, pagode. Não é pra você. Não ache que porque... Ah, eu sou o delegado. Ah, eu sou inspetor. Tô com uma pistola e um 38. Que eu consegui cautelar, não sei o quê. Vai se fuder. Porque as pessoas vão te respeitar. Elas não vão. Pelo contrário. Elas vão te desafiar. Vão falar pra você. Atira aí que eu quero ver. Atira se você tem coragem. Isso quando não te juntarem. Tomar tua arma. Porque você vai cometer esse erro, cara. Isso que é o triste. É. Tu vai pegar uma gatinha, vai pra balada sozinho com ela, não vai querer cautelar, mas vai roncar com segurança, vai querer desconto no combo. Irmão, se tu tá com esse pensamento, já tô te dando uma ideia. Tu tá viajando, irmão. O cara que é casado começa a desvirtuar a mente, achar que... Oh, peraí, não sei o quê, irmão. Tu vai se arrasar, irmão. Achar que é bonito demais. Acha que é bonito demais. Pô, tu quer ver um lugar seguro pra você? Pode ir. Vê você no pagode. Vai no puteiro. Puteiro fechado. Que tem segurança, sacou? Porra, lá tu vai... Tu gasta o dinheiro lá. No lugar seguro... Melhor do que o pagode. Você, eu, meu, porra. Você, meu irmão, eu não. Eu não, eu não. Eu sou casado, bem casado pra cacete. Mas você, em vez de pagar... Olha o que é isso aí. Eu tô aqui tentando passar uma mensagem em sério. Não, mas tu falou um lugar seguro, porque às vezes o cara não resiste, entendeu? Tu vai querer falar o cara não resiste. O cara precisa, meu irmão, eu preciso ostentar. Eu preciso de uma mulher. Eu preciso tomar um goró. Vai no postivo. Ali, ó. Lugar fechado ali. Agora, sério. É de nome, renome. A mensagem... Vai perder a prata. Mas vai perder de qualquer jeito mesmo. Depende de onde é. Não vai perder a vida. Não vai perder a vida. Agora, sério. Agora, sério, rapaziada. Dependendo do puteiro, vai morrer lá dentro. Agora, rapaziada, vocês fizeram um concurso pra viver um sonho. Mas que esse sonho dure o tempo que vocês precisam pra se aposentar. Ele não precisa ser interrompido no primeiro final de semana com sua carteira no bolso. Não precisa, de verdade. Ele não precisa ser interrompido na segunda semana, no terceiro mês. porque eu e o Rafael, os primeiros baques que a gente foi percebendo, o colega tava na balada, saiu de uma balada, foi roubado depois, com a capacidade de reação diminuída. Então, fica ligado, cara. É muito maneiro ser policial. Pô, tua postura muda, teu olhar muda, tu acha que tá mais bonito. E é maneiro pra caramba essa sensação. Essa sensação de pertencimento, de orgulho, de ter vencido barreiras e conquistado o cargo. Mas, cara, não deixe se sobrepor ao que você, de fato, é. Lá na tua origem. Eu nunca vou esquecer o que a Renata? Renata Ticon? Cláudia Ticon falou. Cara, o cargo policial, ele não transforma um cara honesto num cara corrupto. Não transforma um cara que era calmo num cara estressado. Na verdade, a polícia, ela coloca uma lupa sobre o teu caráter. Se você tem um caráter, tem uma tendência a ser corrupto, se você tem uma tendência a ter uma conduta desviada, aquilo era pequenininho. Quando você entra pra polícia, vem uma lupa e coloca aquilo e fica grandão. Então, tomem cuidado com isso. Vocês serão todos muito bem-vindos na nossa casa. Nós precisamos, inclusive, de vocês e da galera que está por vir. Mas é mais importante pra mim que você não se machuque, que você não morra, que você não deixe sua esposa, sua mãe, seu pai. Então, tudo isso que o Atero tá falando e somado ao que o Rafael estamos falando, a gente tá brincando que é um contexto que a gente tá entre amigos, mas é importante que você carregue e consiga essa mensagem. Pra mim, é muito mais importante que você sobreviva do que você entre pra polícia. Se você vai entrar pra polícia pra que sua vida se encerre num tempo menor, eu prefiro que você não entre. E se você vai entrar pra polícia pra, de repente, numa balada, num momento de emoção, acalorado devido ao álcool, uma irritação que você não passaria se não tivesse ali empossado daquilo tudo que você vai achar que é poder e você vai acabar tomando um disparo ou vai acabar disparando contra alguém e vai acabar preso, é muito perigoso ser policial, rapaziada. Vocês vão andar em cima de uma linha que caminha entre o legal e o ilegal e o que você deveria fazer. É complicado. Então, vem pra cá, cara, mas tenha em mente, ouça as pessoas mais antigas com quem você vai conviver. A gente vai parecer chato, vai parecer teu pai. Tu, caraca, meu irmão, entrei pra polícia. Chato pra cacete. Eu, porra, casei, a minha mulher me enchia só aqui em casa. Minha mãe me enchia paciência, eu casei. Aí, casei, minha mulher me enchia paciência. Aí, passei no concurso pra tirar um plantão 24 horas, ficar longe, um pouquinho. Cara, tem um cara aqui. Não, cara, escuta esse cara. Esse cara vai salvar tua vida. Eu, porra,